Brasil! Brasil! Que alegria! Quedam poucos dias para nosso encontro. Les mando muitos besos. É o Festival da Boa Vizinhança que está vindo aí. Vamos ter uma festinha. Avise aos seus amigos. Vai ter meet and greet, fotos, autógrafos, perguntas e respostas e muito mais. Para maiores informações, acesse www.educafest.com E vocês já sabem, vejam o Festival da Boa Vizinhança.